Fala pessoal, Luiz Nari, mais um vídeo para o canal do Luiz e o assunto de hoje é dinheiro e trabalho. Afinal, para quem está desempregado e procurando um trabalho temporário, dica importante, o IBGE abriu e lançou o edital para mais de 15 mil vagas para recenseador no Brasil todo. É um edital complementar, então para quem está procurando trabalho e está sem emprego, é uma dica importante, deixando tudo na descrição do vídeo. Aqui das inscrições, detalhe importante, começa hoje, dia 28 de setembro e vai até 1 de agosto, dia 1 de agosto. Estou deixando o link na descrição do vídeo para diretamente para a página de trabalho conosco do IBGE, onde você encontra o edital que é o 14 de 2022, que eu já deixei aberto ele aqui para a gente dar uma olhadinha rápida. Olha só, está todas as informações que você precisa, mas fica o detalhe que são mais de 15 mil vagas distribuídas em todo o Brasil, então é bastante vaga, dica importante, interessante para quem está desempregado, procurando um rendimento extra, que é para ser recenseador do IBGE. Espero que tenham gostado da dica, quem gostou, deixe seu joinha e principalmente compartilhe para quem está precisando de trabalho, que é uma dica bem importante para não perder essa data, afinal, 1 de agosto já está aí. Abração, até o próximo vídeo e nos encontramos por aí. Fui!